E amanhã, dia 11 de setembro de 2020, a Lei 8078-90, que é o Código de Defesa do Consumidor, completa 30 anos de existência. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o superintendente do PROCON Goiás, Alen Viana, que eu já desejo uma boa tarde. Muito boa tarde, prazer em falar com você. Alen, queria que você começasse nos dizendo, né, são 30 anos de conquista, certamente, é um marco na nossa democracia e tudo, mas a população, ela está ciente mesmo da importância de termos um Código de Defesa do Consumidor na nossa sociedade? De fato, como você mesmo disse, nós tivemos com o advento do Código de Defesa do Consumidor um marco que distingue o antes e o depois. ele está atrelado à própria dinâmica da sociedade brasileira, que desde meados da década de 80, mas especificadamente em 90, estabeleceu uma nova dinâmica de relação com o consumo e com os bens materiais, na medida em que passou a projetar, a aspirar por outros bens e outras situações de experiência de vida, de experiências para suas famílias e que estão basicamente relações de consumo e que, outrora, não tinha qualquer regramento, não tinha qualquer situação específica que o protegesse ante a eventualidade de uma má prestação de serviço ou de um produto defeituoso. Então, nós tivemos, então, com esse Código de Defesa do Consumidor, uma ação vanguardista em nível mundial, tanto que o Código de Defesa do Consumidor serviu de base para tantas outras regras legislativas que foram instituídas na América do Sul, inclusive na Europa. Então, isso é algo que muito nos orgulha. E, obviamente, com esse tempo, ele trouxe aí novos patamares para regrar aquilo que o fornecedor estaria oferecendo de produtos para os consumidores. Os consumidores, eu digo para você com essa experiência de causa, tanto na advocacia como na própria exercício aqui como superintendente, hoje estão muito mais conscienciosos, têm utilizado demasiadamente aí, tanto a ferramenta para reivindicar, como para materializar na forma de denúncia ou de reclamação aqui no PROPOR, no Ministério Público, nas Defensorias Públicas, no Estado de Goiás e também no Brasil, para fazer jus ao seu direito. Tanto isso que só no ano de 2020 nós já tivemos, também nesse contexto da própria pandemia, quase 180 mil reclamações e denúncias que chegaram a esse órgão estadual. Então, isso é algo muito representativo. Sem dúvida, né? 180 mil denúncias, né? 180 mil reclamações, na verdade, que a população vai atrás dos seus direitos. E eu queria falar sobre esse percentual, porque a gente percebe que o PROCON é uma autoridade, né? Para o pessoal buscar os seus direitos, é uma porta de entrada, né? Para a busca dos seus direitos. E quanto que é desses números as ações se resolvem, né? Porque a gente fala, ah, eu vou reclamar no PROCON sobre telefonia ou bancos, né? É uma série de instituições. E a resolução, ela sai aí mesmo no PROCON? Nós temos índices de solução de conflitos aqui que transcendem a própria materialização dessas reclamações. Por quê? Porque na medida que você tem um problema particular e você aciona o PROCON, antes mesmo de converter essa sua reclamação ou essa sua busca direta num processo administrativo, nós já fazemos a conexão direta com o fornecedor. Então, nós temos hoje mais de 90% de índices de solução e de, que é o argumento que eu sempre uso aqui, de harmonização das relações de consumo. O PROCON, mesmo sendo um órgão de defesa do consumidor, não tem nenhum interesse precípio de penalizar o fornecedor. Nós temos interesse em harmonizar as relações de consumo de modo a satisfazer o interesse do consumidor sem necessariamente afligir o consumidor. O fornecedor, entretanto, em alguns casos, com esse percentual de 8% a 10%, quando o fornecedor, ele é intransigente na sua prática abusiva ou distorsiva daquilo que está previsto no CDC, ele tem que sofrer as dúvidas pendas que estão previstas, porque tem um efeito, inclusive, pedagógico para prevenir futuramente outros danos a consumidores. Superintendente, quais são as principais reclamações que os goianos levam ao PROCON? Basicamente, é a propaganda enganosa, é quando o fornecedor, ele propaga algo que não se percebe na prática, na realidade do contrato. Nós temos defeitos na entrega do produto, que também geram grandes demandas aqui, e também aquelas situações de distorções nas letras miúdas dos contratos. O fornecedor, o vendedor ou aquele que é o porta-voz da empresa, ele propaga algo muito dinâmico, muito bonito, muito alegre, muito feliz, mas na letra miúda do contrato que ele exige que o consumidor assine, ele é totalmente inverso daquilo que ele disse e, geralmente, tendente a gerar dano ao consumidor. Essas são as três causas mais básicas daquilo que chega, muito embora tenha várias reclamações, mais dinâmicas reclamações que nos chegam até hoje. Então, só para a gente reforçar, qual é o número que as pessoas podem fazer a denúncia, caso eles achem, a pessoa acha que está tendo seus direitos violados, entre em contato como com o PROCON? O PROCON, ele atende a capital do estado de Goiás através do telefone 151, no interior do estado, o telefone é 3201-7124. Só há sentido comemorarmos o Código de Defesa do Consumidor se o telespectador, se o cidadão goiano que nos assiste nesse momento tiver consciência de que ele é um código para proteger e para defender. Portanto, é importante conhecê-lo, é importante reivindicá-lo e, quando distorcido, denunciá-lo. Tá certo. Ali, eu vou pedir para você continuar com a gente até o próximo bloco, porque eu quero também falar de um outro assunto que muito está incomodando a sociedade de um modo geral, que é o aumento do preço do arroz. Então, no próximo bloco, você continua com a gente, que a gente vai falar sobre esse assunto com o superintendente do PROCON Goiás, Allen Viana, a quem eu já agradeço a participação e daqui a pouco a gente volta com ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.